Ou da não-história, digamos assim. Uma é a milenarista, que admite o início dos tempos, o final dos tempos. E a outra é do eterno retorno. Esta concepção milenarista da história, ela tem início, na verdade, com o cristianismo. Que se contrapõe à visão cíclica do tempo. O tempo que sempre volta e que está muito mais relacionado à herança antiga, ao paganismo. Bom, dito isso, voltamos a Nietzsche, ao tributo a Nietzsche. E vou falar mais um pouquinho da arte grega e também da decadência na arte grega. O que é a arte grega? A arte grega, ela é inigualável por ser extremamente realista. É muito clara. Ela tem uma objetividade impressionante. E ela não tem uma transcendência. O objetivo não é transcender. O objetivo, digamos assim, o objetivo imanente. É ela constelar aquilo que é o real. Aquilo que é o homem, o antropós. Daí essa perfectibilidade. Essa obsessão pela perfeição formada.